Em o fim do mundo Em o fim do mundo Há um país, um país Onde há muita boa onda Pisco fino Chicha de cura cabi Quando eu cheguei Não falava nada de espanhol E aprendi ao tiro Hablar assim, hablar assim Japão não é possível Como você quer, não sei Cachai, cachai, cachaste Não cachei na, não cachei na Não, não Japão não é possível Como você quer, não sei Cachai, cachai, cachaste Não cachei na, não cachei na A ver, não me dá Um dia me perdi E preguntei como chegar A plaza Itália Desde Paseu ao Mata Te vai pra cá, depois pra lá Peretito, caminai outro poquito Doblai essa cordeira E aí, chegai, e aí, chegai Que vai pra cá, depois pra lá Pra onde vai? Peretito, caminai outro poquito Doblai essa cordeira E aí, chegai, e aí, chegai Japão não é possível Como você quer, não sei Não cachai, cachai, cachaste Não cachei na, não cachei na Japão não é possível Como você quer, não sei Não cachei na Não cachai, cachai, cachaste Não cachei na, não cachei na Não cachei na, não cachei na No cachina, no cachina